Salve, salve galera, o meu nome é Júlio, eu sou instrutor, salve o grupo aqui, oituba, Centro Nacional de Paracletas, Sola queda livre, domingo de sol, tudo bem, e esse é o meu novo amigo, Ziggy, Ziggy, e aí! Tudo jóia? Você está pronto? Estou pronto! Primeira vez em Muituba, treino de salve, domingo de sol, equipado... Eu estou jogando em suas pernas, quando eu faço isso e isso? Eu vou fazer isso. Ok, eu vou te aprovando, ok? Vamos! Vamos que vamos então pegar esse doido aqui, botar ele dentro do avião, vamos levar pra cima aqui, e eu vou tacar... Beleza! Vamos lá! Vamos lá! Nos vemos em um minuto! Yeah! Yeah, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! lot gr发, não! Já�vi 온 Muitos! Você está pronto para conseguir uma hora? Oh, f***ing s***! I am chosen, I am free I am living for eternity Free now forever You picked me up, turned me around You set my feet on solid ground Yours now forever Can you do that every day? Yes, yes, yes That's a good job I'm f***ing I'm f***ing Okay, good for me Thank you Okay, thank you Perfect, man Let it go, let it go Thank you, thank you, my man Goodbye, see you on the ground Bye, bye Welcome to the ground Thanks, man Thanks You do this again? I will do that again Again? Yeah, thank you Thank you That's it That's it Queda free Go to the Brazil Thank you Thank you I love Brazil That's it That's it Yeah Yeah Sí Ah!